Terça-feira 5 de fevereiro na novela A Terra Prometida. Adélia fala com Temai e Isaac e diz que vai dar a resposta antes de eles irem lutar na guerra contra Ai. Leia fala que vai ajudar Samara a fazer o plano contra Aruna funcionar. Josué conta que sabe como vai castigar Melquias. Samara pede a Abel para vestir a roupa do soldado mascarado na luta contra Ai, mas ele não quer. Leia chega e fala que ele precisa fazer o que a filha dela quer se pretende casar com ela. Eleazar fala que o gigante pode ajudar o exército de Israel. Tedael e seus filhos encontram Josué e passam informações sobre a missão em Ai. Livana tenta deixar Rune mais confiante. Tedael diz que o exército de Ai não está preparado e não tem boas armas. A Khan e Mara não gostam da liderança de Josué. O vilão chama Maquir de lado e fala que ele precisa matar o gigante. Jéssica vai até onde Raab está e a insulta. Aruna e Ionah veem o insulto. Maquir despista Zaquel e fica sozinho observando Talmau. Kira entra escondido na hospedaria e pede ajuda a Orias. Começam a julgar Melquias e ele tenta se defender insultando os estrangeiros. Mara e Akan pedem que não culpem o guerreiro. Raab chega durante o julgamento e todos começam a comentar. Eleazar diz que os estrangeiros devem ser aceitos como manda a lei de Deus. Josué fala que Melquias deve ser punido. Orias diz para Kira falar com Tileia. Josué decide que Melquias deve pagar ouro para Raab e pedir desculpas a ela. Zaira vê Orias com Kira e manda a menina ficar na hospedaria. Raab aceita o pedido de desculpas de Melquias e todos admiram sua atitude. Maquir aproveita que o gigante está dormindo e tenta atacá-lo na cabeça com uma pedra. Josué avisa que a guerra contra o reino de Ai está se aproximando. O resumo da novela A Terra Prometida é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita, compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações. E aí